Bom dia a todos, semana começando e a gente fala agora de agricultura. A CNA vai fazer um levantamento da safra de café. É que a confederação está promovendo a pesquisa safra cafeira. É um levantamento de informações sobre o desempenho da safra nas regiões cafeiras, sistemas de produção, condições das lavouras, incidência de pragas e comercialização. A iniciativa surgiu pela necessidade de avaliar problemas constantes nas safras do café. Então, caso seja verificado algum problema específico, agora o setor vai contar com mais uma ferramenta para direcionar as ações. Os cafeicultores de todo o Brasil podem participar da pesquisa. Agora o assunto é cana-de-açúcar. A moagem da cana caiu na segunda quinzena de setembro. As usinas e destilarias do centro-sul do Brasil processaram apenas 27 milhões e 600 mil toneladas. O volume é quase 32% menor que o mesmo período da safra passada, segundo a União da Indústria de Cana-de-Açúcar. As quedas na quinzena e no acumulado ocorreram por causa das chuvas na metade final de setembro e da redução do ritmo de processamento por causa do término da safra em algumas unidades. Essas são as informações desta segunda daqui de Brasília. Catarina Martorelli para o SBA. Obrigada pelas informações, Catarina. Uma boa semana a todos por aí. Inicia hoje lá no estado de Mato Grosso a primeira etapa do Circuito Tecnológico Soja 2018. O Valdir Pacheco tem mais informações. O Circuito Tecnológico Soja de 2018 já tem data para começar. A expedição será dividida em duas semanas. Na primeira de 15 a 19 de outubro, as equipes da Associação dos Produtores de Soja e Milho de Mato Grosso, a ProSoja, estarão nas regiões norte e oeste. Na segunda semana, de 22 a 26 de outubro, será a vez das regiões sul e leste. Na primeira etapa, serão quatro equipes na região norte e três equipes na oeste. Já na segunda semana, a região sul contará com quatro equipes e a leste com três equipes. E ainda haverá mais uma equipe que percorrerá trechos limites entre as duas regiões. O Circuito Tecnológico Soja chega em sua décima edição com algumas novidades. A primeira delas é que o questionário aplicado anualmente sobre a safra de soja terá um menor número de perguntas e questões mais técnicas. A ProSoja vai entregar uma cartilha de fertilizantes, além de fazer as tradicionais coletas de amostras de sementes e fertilizantes. O Circuito Tecnológico é primordial para o levantamento de informações e demandas do campo. É neste cenário que serão identificados problemas e apresentados soluções para os produtores rurais, entre eles o projeto classificador legal e semente forte, bem como as deficiências na armazenagem e problemas com fertilizantes. Valdir Pacheco para o SBA, Sistema Brasileiro do Agronegócio. Com os maquinários preparados, os sojicultores do Brasil estão dando início à nova safra do grão. Nesta etapa do ciclo, alguns cuidados são essenciais que influenciam na semeadura. A repórter Kayle Rodrigues conversou com o pesquisador da Fundação MS e traz mais informações. Estamos no período de semeadura da soja e estou com o pesquisador da Fundação MS, André Ricardo. Nós vamos falar com ele a partir de agora sobre os principais cuidados já nesse início. Quais são? Bom, nós estamos agora iniciando a janela de semeadura, mas nós temos que o período ideal para que ela ocorra em condições ideais de umidade e temperatura é dentro do mês de outubro. Entretanto, pelas características do Estado, de nós fazermos duas safras, soja e milho na sequência, alguns agricultores iniciam a semeadura ainda dentro do mês de setembro. É importante atentar que esteja no planejamento o plantio de cultivares adequadas, nessa antecipação de plantio, para que não haja risco ou frustrações futuras, por exemplo, com o comprometimento do potencial produtivo da lavoura. O clima tem ajudado? Sim, nós estamos com a perspectiva de uma safra com clima dentro da normalidade da região, porém, a gente sempre sabe que um ou outro veranico pode ocorrer durante a safra. Então, é preciso estar atento ao posicionamento correto das cultivares, o manejo que foi feito na área, a cobertura de palhada, para que a gente possa minimizar todos esses danos quando chegar a época do veranico. Já dá para a gente falar a expectativa da safra? Bom, a gente sempre fica otimista, espera um bom potencial produtivo no geral, mas eu prefiro segurar um pouco, conter um pouco nossa ansiedade, mas aí para frente a gente consegue fazer uma projeção mais segura, mas a gente sempre vislumbra uma boa safra. Falando de Mato Grosso do Sul, quais áreas que já iniciaram, vocês já têm essa informação, quais áreas que já iniciaram o plantio? Olha, tradicionalmente a região sul do estado começa a semeadura um pouco mais cedo, então nos municípios ali da fronteira, Amambai, Ponta Porã, Naviraí, já temos algumas áreas sendo semeadas, né? E também na região de Maracajú, Dourados, já começaram a semeadura. Apenas é a região central, né? Centro-Norte, Campo Grande para o Norte, que ainda a semeadura deve ocorrer a partir do mês de outubro. Ainda dá tempo, né? O produtor pode ficar tranquilo. Dá sim, ainda dá tempo de fazer alguns ajustes, né? Para poder fazer um plantio muito bem feito, para garantir, então, uma ótima safra. Obrigada, André, pelas suas informações. Caile Rodrigues, para o SBA. E não é novidade a grandeza do Rio Grande do Sul na produção de leite. A região Nordeste é considerada a maior bacia leiteira do estado, onde está grande parte dos produtores e também das indústrias. Mas o que também ajuda a alavancar o setor são as feiras que divulgam muito bem o trabalho realizado nas fazendas, a genética e também toda a qualidade do produto. Nessa semana, representantes de todo o Brasil vão participar da Fenilacte, que acontece em Ijuí, junto com a Expo Juí Fenadi. A repórter Annelise Nicolodi segue acompanhando o evento e traz mais detalhes para a gente. A partir de hoje, as atenções dentro do setor agropecuário da Expo Juí Fenadi se voltam para a nona edição da Fenilacte, a Feira Nacional de Produtos Lácteos, que terá concurso leiteiro e mostra das raças gérsei e holandesa. Uma oportunidade para cerca de 30 cabanhas mostrarem a evolução genética da região, que é considerada a maior bacia leiteira do Rio Grande do Sul. Cerca de 110 animais vão participar do Circuito Nacional das Raças Gérsei e Holandesa. A Expo Juí Fenadi 2018 segue até o dia 21 de outubro, aqui no Parque Vanderlei Burman, em Ijuí. Uma programação repleta de atrações. E a nossa dica para quem gosta de flores é visitar uma exposição de híbridos de orquídea. Annelise Nicolodi, para o SBA.